Meu nome é Júlio Cesar Sarneschi, nascido em Araucália, Paraná. O meu hobby eu acho que é estar com a família, estar sempre ali com eles presente. Um ídolo pra mim fora de campo eu acho que é meus pais, né? As pessoas que sempre me fizeram tudo por mim. E dentro de campo sempre foi o Ronaldinho Gaúcho. Minha comida preferida é um arroz, feijão ali, um bife, batata frita. É o que eu gosto. De filme eu acho que o John Wink, né? O John Wink eu gosto muito de assistir. Então meu estilo de música ultimamente é gospel, eu tô escutando mais. A expectativa é a melhor possível, né? A gente tem tudo pra fazer um grande ano aí. E se Deus quiser alcançar os objetivos do clube, que é o processo da Série A. E se Deus quiser um título também. Torcedor Havaiano pode esperar muita vontade, muita determinação, raça. Estou aqui pra fazer o meu melhor possível, pra que a gente possa fazer um grande ano e juntos alcançar os nossos objetivos.